Acontece amanhã na Alemanha o julgamento da empresa que fez o laudo sobre a estabilidade da barragem da Vale que se rompeu em 2019 em Brumadinho. A empresa Tuvisud é acusada de negligência por ter atestado a segurança da barragem. Um tribunal de Munique julga se a empresa pode ser considerada responsável pelo desastre que deixou 270 mortos. Engenheiros e dirigentes da Vale e da Tuvisud respondem por crimes ambientais e homicídio cuposo. Ainda não há previsão de quando sai o veredito.